O Corinthians joga agora sábado com o Botafogo, vamos falar a verdade, é muito difícil o Corinthians sair da zona do rebaixamento, pra isso acontecer ele tem que derrotar o Botafogo no Newton Santos, ele tem que derrotar, ganhar e torcer contra o Fluminense, é muito difícil nessa rodada sair do Z4 por ganhar do Botafogo no Rio, porque o título da Copa do Brasil não paga o rebaixamento, não paga, não paga, tem que escolher, escolhe, não paga, então assim, claro que o Corinthians vai tentar uma façanha, mas eu acho muito difícil, assim, é um cara que é muito difícil, eu acho que ele vai sair, tá, quem? O Romero, mas assim, é um cara que é difícil você, assim, imaginar esse cara, o Romero não é nem um titular absoluto, não é, não é um titular, mas toda vez que ele entra, ele é importante, em momentos decisivos, como foi o momento de ontem, como foi na reta final da temporada do ano passado, a permanência do Corinthians está muito atrelada aos gols importantíssimos que o Romero fez. O Corinthians lutou até o fim, não desistiu da luta e foi premiado com um gol no último minuto contra o Juventude, comentaristas elogiam o time do Corinthians, também ao técnico Ramon Dias, que foi à beira do campo, gritava, xingava, pulava e comemorou no final com alegria, com festa, foi premiado, o Corinthians também é um time de virada, é um time de história, e ontem fez história, foi um jogo muito emblemático, onde estava o Memphis, Memphis Depay, o holandês, que recém foi contratado e já foi pé quente no jogo, confira o debate esportivo que analisa o jogo, créditos ao Seleção Esporte TV, sem enrolações, vamos para o vídeo. O jogo do Juventude era conservar o resultado e de alguma forma conseguir, no mínimo, levar para os pênaltis a partida, era natural que se defendesse, o problema é que se defendeu mal, não conseguiu proteger aquilo que deveria proteger, que é o mais importante, é intermediário onde joga o garro, o garro hoje é o cara que faz a diferença no Corinthians, é o cara que distribui, é o cara que bate de média distância, é o cara que faz o time respirar, as jogadas de infiltração, volta e meia funcionavam, mas era ali que o Corinthians, em especial no final do jogo, usava como forma de pressão, você bota a linha de cinco, bota mais um zagueiro, puxa o time todo para o fundo e deixa aquele espaço, alguma coisa ia acabar acontecendo, e depois proteger a bola pelo alto, o final do jogo do Juventude foi tenso ao ponto de ele não conseguir evitar que o Corinthians jogasse, o Corinthians jogou e mereceu. O Corinthians teve muito coração ontem, muito coração, eu só discordo do Martim, quando ele fala que o primeiro tempo poderia ter sido de vantagem do Corinthians, porque no meu entendimento, depois de abrir o placar e de estar jogando bem, o time sentiu a insegurança que o Hugo e o Fagner estavam demonstrando defensivamente. Pode ser. E aí o primeiro tempo deixou um susto, opa, se eu atacar muito, meu goleiro não está tão bem hoje, meu lateral direito não está marcando bem, eu achei que o time ficou um pouco com medo da insegurança que o Hugo e o Fagner passaram no primeiro tempo, nos dois lances de gol, um só valeu, mas acho que os dois foram muito mal, os dois jogadores, nos dois lances. Aí o Roberto perde essa chance, e aí no segundo tempo, ali a partir de 15 do segundo tempo, mais ou menos, não foi desde o começo, o Corinthians com o senso de urgência, ele parte para cima, ele realmente parte para cima, aí concordo com você, como nunca tinha acontecido antes no ano. Isso. No ano, o Corinthians parte para cima como nunca havia conseguido fazer no ano até então. Contra esse mesmo rival, um pouquinho mais de um mês atrás, dia 4 de agosto, o Corinthians jogou contra o Juventude em casa com dois a mais, um a mais no jogo há muito tempo, e dois a mais uma boa parte do jogo. E o Corinthians não fez nenhum... Esse é o lance que o goleiro está caído, que eu me referi, ele está caído, esse não é o melhor replay, ele está caído, consegue se levantar e faz uma defesaça, e na sequência ele vai falhar. Isso é muito cruel, ele faz uma defesaça, e no lance seguinte ele vai falhar e permitir o gol contra. O que é interessante ressaltar, nisso que você falou, Rizek, de o Corinthians que foi para cima do adversário, como talvez nunca tivesse feito até aqui na temporada, é que conseguiu fazer isso de maneira organizada, não era simplesmente um bando, dez jogadores na linha, saindo, correndo para cima do Juventude de qualquer jeito. Fez de maneira organizada e até por conta disso conseguia encontrar esses espaços. Com relação ao que o Lino falou, eu concordo com quase tudo. A única ressalva que eu faço é que assim, eu concordo que o jogo do Juventude era de manutenção do placar, era de muito mais se defender do que se expor. Mas eu acho que dá para fazer isso tendo mais a posse de bola. Porque no contexto de um jogo contra um Corinthians, jogando inflamado, com Itaquera, com a torcida, você, de certa forma, renunciar à posse de bola, entregar a posse de bola. O Corinthians já no primeiro tempo terminou acho que com 68, 67% de posse de bola. Cara, de alguma forma, nem que seja na base da empurrância, o adversário vai conseguir criar alguma chance, alguma oportunidade. E aí num dia, onde o Corinthians estava, de certa forma, inspirado, que conseguiu jogar tecnicamente acima do que vinha fazendo na temporada, a probabilidade de você acabar acontecendo o que aconteceu ontem é muito grande. Eu acho que a Juventude exagerou na dose da retranca. Exagerou na dose. E confiou demais na ineficácia do ataque corintiano. Porque o Corinthians tem essa fama de ser um clube que, embora consiga envolver alguns adversários, Perde muito gol. Perde muito gol. E o Roberto tem claras dificuldades hoje de finalizar. Eu acho que a Juventude confiou demais. Cara, eles não vão conseguir fazer o gol. Vamos se defender aqui que a gente vai segurar um a um. Confiou demais e foi punido por isso. O jogo da Juventude era se defender. O que eu estou destacando é que ele se defendeu mal, estrategicamente tomou as decisões erradas. Mas nem contra-atacar ele. O Juventude, diante dos sustos que ele conseguiu dar no Corinthians no primeiro tempo, quando se viu atrás do placar, o Juventude, depois do a um, ele nem passou do meio campo mais. Aí é demais. Faltou colar alguém no garro. Faltou preencher um pouco mais aquele espaço de frente de área. Faltou o Juventude ter algumas perseguições dentro de campo para poder anular virtudes do Corinthians. O time do Corinthians não é virtuoso, tecnicamente. O time do Corinthians não tem uma lógica de jogo que se levante e aplauda. O time do Corinthians pode ser anulado. Eu acho que o Juventude tinha que se defender, mas se defendeu mal. A estratégia de defesa foi ruim. O fato de não anular o garro, o fato de deixar essa pressão acontecer muito na frente da área do Juventude. Mas se defender, tinha que se defender. Quase deu, né? O fato é que o time não é um primor, que como eu disse, ele está em 15 das 25 rodadas no Z4. No entanto, é um time que joga com coração, né? Deixa tudo no campo, tudo. Foi assim contra o Flamengo, foi assim ontem de novo. É assim até nas derrotas. E agora estão chegando alguns jogadores que o próprio Ramon acha que vão dar esse brilho técnico, esse verniz, que é o caso do Carrilho e do Depay. A quem ele tratou no mesmo patamar ontem, quando perguntado Depay e Carrilho... Ele começou a falar, depois ele incluiu, né? É, ele falou, Carrilho e Depay. Ele acha que vai dar um ganho e os dois não jogam a Copa do Brasil, né? Então, assim, são jogadores prioritariamente para o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana. Já sabemos que o Depay é artista, mas não pegará fama de Mick Jagger, né? Que ele chega fazendo espetáculo, mas é pequente. Então, só tem vitória no público. É curioso isso de os dois não poderem jogar a Copa do Brasil, porque até ontem era... Ah, tudo bem, não faz mal, né? O que importa é o Campeonato Brasileiro, talvez a Sul-Americana, agora já virou um problema eles não poderem jogar a Copa do Brasil. Eu queria explicar, quando eu disse que o jogo foi tosco tecnicamente, foi um jogo emocionante, cara. Foi um jogo delicioso, maravilhoso de se ver jogar, e para o torcedor inesquecível. Então, assim, às vezes o torcedor vai me olhar e vai ficar com raiva de mim. Mas o Ramon compartilha da minha ideia. O Ramon Dias. O sofrimento dele, diante de erros técnicos, foi divertido também ontem. Então, assim, o André Ramalho deu esse chute, estava um a um. Cara, ele se desesperou. Não, cara. E o Ramon Dias foi um baita centroavante no jogador refinado. Exato. Olha lá, toca a bola. Vamos mexer. O Coronado vai dar uma isolada, cara. Olha, primeiro o Giovani. Ele cabeceia, em vez de matar no peito, o Ramon foi lá ensinar para ele. Meu filho, mata no peito, meu filho. No peito. Assim, o Corinthians não é um primor técnico, né? Aí, o Coronado, não é esse chute, na verdade. Tem um outro chute do Coronado que ele dá uma isolada, cara. Ele fica louco, cara. Ele fica louco. Esse agora, olha o do Coronado. Acho que é agora esse lance. Olha lá. Olha lá. Ele fica louco, cara. Olha lá. Ele fica louco. Eu fico pensando. Olha lá. Então, assim, o Corinthians teve esses momentos ontem de falta de capricho técnico. Não, ontem, né? Isso marca a temporada corintiana dos jogadores de frente. E as reações dele, justamente, por ter sido... Ele pensou, não, eu teria empatado no peito. Eu teria rodado a bola. Ele foi um baita jogador. Então, assim, essa falta de primor que marca a temporada é uma característica desse time. Mas, insisto, não falta coração, não falta aplicação. E ontem não faltou coragem. Porque mesmo com o 2x1, foi o time inteiro para frente. O time não queria pênaltis, cara. Não, não queria. Eles preferiram arriscar e o time inteiro para a área só ficou o Hugo atrás. Eles preferiram correr o risco do que levar para os pênaltis e foram premiados por isso. E mesmo esses lances que a gente viu são de excesso de confiança motivado pelo ambiente. Vai dar. Vou arriscar. Mas está bom isso, né, cara? Não, é boa. A edição é ótima. Imagina a agonia. A gente que não jogou nada. A gente em casa... Vale por você, hein? Vale por você. A gente que não jogou nada. A gente em casa, a gente já vê alguns lances aqui, às vezes, comentando o jogo. Você vê, mas, pô, faz assim, faz... Olha, imagina o cara que foi o cracaço que ele foi. Jogou a Copa do Mundo. Jogou a Copa do Mundo. E imagina a... Mas não é a melhor reação para o treinador ter a beira do gramado. A gente está se divertindo, está se achando sensacional, tal. O momento justificava isso. Não, mas o Ramon tem um mérito. E ele tem razão em tudo. Tudo que ele falou está certo. Em vez de chutar, toca, mata no peito, em vez de cabecear. O Ramon se comunica muito bem com a torcida, né? Ele se comunicava muito bem com a torcida do Vasco. Ele se comunica muito bem com a torcida. E quando ele faz esse gesto, dá para ver que ele olha para cima, ele olha para a arquibancada, ele sabe que está sendo visto, ele sabe que está representando o torcedor na beira do campo. Esse chute do coronado. Ele sabe que ganha pontos com isso também. Quer ver como ele olha para cima, assim, ó? Ele dá uma olhada para a arquibancada, tipo... Não, mas isso, é, sei lá, cara. Você imagina, assim, você ter grandes ex-jogadores como treinador, né? O cara que está ali no banco também, ele precisa ter certo tempero para esse tipo de reação. Imagina você bater uma falta, olhar para o banco, ver o Zico, o seu treinador, você errar... Rogério Cerno, imagina no Bahia. É, o próprio Rogério passa por isso. Mas, assim, pelas imagens eu também acho muito tranquilo. É uma reação normal de quem, cara, está inconformado com erros primários, tecnicamente primários. Eu acho que ele, assim, de repente... O que não aconteceu com o Iro Alberto, com o próprio Mano Menezes, aquilo ali eu acho respeitoso. Aquilo ali eu acho que expõe o atleta. Mas, assim, nas reações do Ramon Dias, eu também achei tranquilo. Agora, você estava falando, Rizek, da questão da vontade do time, da entrega do time. Eu acho que isso também passa uma mensagem para quem vai entrar no time. Porque, assim, são dois jogadores acima da média do nível do elenco. O Depay, principalmente, jogador muito estrelado. Mas passa uma mensagem que esses caras vão ter que entrar numa rotação da mesma vontade. Até porque a gente sabe como é que funciona o futebol. O amor da torcida dura até entrar em campo. Entrou em campo. Se não demonstrar a mesma vontade, a mesma raça com que os jogadores mais limitados, tecnicamente, estão demonstrando, a torcida vai pegar no pé. E nessa linha, o Depay falou isso no pedaço que a gente estava acompanhando aqui da coletiva com relação à dinâmica dele em campo. Porque ele falou, ó, eu posso jogar com o centroavante, posso jogar atrás do atacante, mas vocês nunca vão me ver ali parado no meio dos zagueiros. Porque, realmente, ele é um cara, até pela estatura fisicamente, ser um jogador diferente dos padrões de um camisa 9, ele é um cara de muita mobilidade e um cara de entrega também. Deixa eu separar as atuações corinthianas em blocos. Deixa eu ver se vocês concordam. Tem um bloco do Garro, que só ele está, que é o do craque, do jogador que decide, que faz muita diferença. Não se esconde nunca, o Garro é... A prateleira dele é outra. A prateleira só tem ele. Pede todas as boas. Pode ser que o Depay chegue nessa mesa prateleira, o cara, por enquanto, é só o Garro. E ontem foi assim, o Garro muito destacado. Aí tem de quem foi bem. Cara, o Charles jogou muito bem ontem, de novo. Você acha? Eu achei, cara. Chegando na área, finalizando, correndo, se doando. O André Ramalho jogou muito bem ontem. Havia dúvida sobre como ele poderia jogar sem ser com três zagueiros. Baita contratação, né? Eu acho um excelente movimento do... Eu achei, sim. Por isso que eu falei que vocês concordam. Eu achei que ele, assim... E o Roberto, muita luta. E, de novo, tecnicamente, bem abaixo, né? Muita luta. E acho que muita gente foi mal, assim. O goleiro muito inseguro, o Hugo. O Fagner, defensivamente, muito inseguro. E o Hugo é curioso porque o Hugo vinha tendo uma prateleira dele também, né? Exato. E ontem... Acho que o Giovani sentiu muito o jogo. Ele entrou, assim... Ele meio que fugia da bola, sentiu o jogo. Coronado ontem, achei terrível. Terrível. Romero, bem. Romero numa prateleira de quem conseguiu entregar, batalhou... Talismagno na mesma do Romero, hein? O Romero é um cara que, assim, que é muito curioso. Porque quando você vai pensar na entrada do Depay e do Carrilho no time, pelo menos na minha cabeça, imediatamente, você pensa a saída de quem? Do Roberto e do Romero. E do Romero, sim. Porque você não vai tirar o Talismagno, você não vai mexer no garro. Só que, assim, é um cara que é muito difícil. Eu acho que ele vai sair, tá? Quem? O Romero. Mas, assim, é um cara que é difícil você, assim, imaginar esse cara... O Romero não é nem um titular absoluto, né? Não, ele não é um titular. Mas toda vez que ele entra, ele é importante em momentos decisivos, como foi o momento de ontem, como foi na reta final da temporada do ano passado, a permanência do Corinthians está muito atrelada aos gols importantíssimos que o Romero fez. É um cara que é importante, por mais que ele não consiga mais ter esse papel de titular... Tem uma vaga aí, porque tá claro, ó. Pelo que falou o Ramon. O Carrilho vai jogar. Depay vai jogar. Garro joga. Tem uma vaga. O Thales Magno também vai jogar. Então é o Thales Magno. É, não tem. Eu acho que não dá. Assim, do meio pra frente não tem vaga. Também acho que concordo com você. Na formação ideal, eu acho que são esses quatro na cabeça do Ramon. Mas tem uma... Carreira pela direita, Depay pela esquerda. Ele começou a carreira como ponta esquerda, inclusive. Eu acho que vai ser Depay como centroavante. Por dentro e Thales pela esquerda. Ah, Depay como centroavante e o Thales aberto? O Thales na esquerda e Garro por trás. Como jogou ontem o Thales. E como o Depay tem jogado, por exemplo, na seleção holandesa. É porque o Depay já foi ponta esquerda, né? Por isso que eu pensei que ele poderia ser um meia pela esquerda. É, mas faz tempo que ele não... Até porque fisicamente ele tem essa dificuldade. Não, assim, eu acho que faz sentido. Thales na esquerda e o Depay de falso nove. Isso. Podendo se inverter com o Thales Magno. É isso, movimentação o tempo todo. E tem outra coisa. O Corinthians classificou pra Copa do Brasil. Euforia, legal e tal. Mas o Corinthians não pode se dar o luxo de poupar ninguém. Não, nunca. Vai enfrentar o Botafogo. Então, assim... Eu acho que poupar é na sul-americana. Poupar é na sul-americana. O Corinthians joga agora sábado com o Botafogo. Vamos falar a verdade. É muito difícil o Corinthians sair da zona do rebaixamento. Pra isso acontecer, ele tem que derrotar o Botafogo no Newton Santos. Ele tem que derrotar. Ganhar e torcer contra o Fluminense. É muito difícil nessa rodada sair do Z4 por ganhar do Botafogo no Rio. É muito difícil. Porque o título da Copa do Brasil não paga o rebaixamento. Não paga. Não paga. Tem que escolher? Escolhe e salvagra. Então, assim... Claro que o Corinthians vai tentar uma façanha, mas eu acho muito difícil. Ganhar do Botafogo. No máximo joga Libertadores na segunda divisão. Como o Palmeiras jogou em 2013. Já sei. Não paga, não paga. Ele joga no meio da semana contra o Fluminense. Não paga mesmo nem financeiro. Não, não paga. Jogo da ida. E aí o jogo, pra sair do Z4, pra mim tá claro, assim... Depende do que o Fluminense vai fazer nessa rodada, claro. Ou os outros times, Grêmio. Mas é o jogo do outro fim de semana contra o Atlético-Goianiense. Em casa. Esse é o jogo pra você conseguir colocar a cabeça fora do Z4, dependendo dos outros resultados dessa rodada. Pode ser que nem consiga matematicamente na próxima... A gente tem classificação do Brasileiro pra plugar? Porque pode ser que nem consiga matematicamente, caso perca nesse sábado, sair do Z4. Então eu tô, assim, pensando com a cabeça do Ramon, eu acho que o jogo com Fortaleza no meio da semana é que será o jogo menos importante dos próximos. Sim, sim, sim. Que ele vai poupar na Sul-Americana. Tem que ser. Na Sul-Americana. Na Copa do Brasil não tem como poupar, cara. Tá numa semifinal. Agora não dá mais. Agora esquece, né? Então, ó... A gente tentou até aqui. Tentamos até aqui. O Corinthians, pra sair nessa rodada, ele depende que Grêmio e Fluminense percam seus jogos. Lembrando que os dois têm partidas a menos que o Corinthians, né? Mas ele depende que eles percam seus jogos. O Criciúma não adianta perder porque ele tem duas vitórias a mais que o Corinthians. E ele vence o Botafogo. Então eu acho muito difícil que nessa rodada ele saia. A depender dos resultados, é possível na próxima sair derrotando o Atlético-Goianiense em casa, que é o Lanterna. O Atlético-Goianiense nessa rodada, inclusive, enfrenta o Vitório. Um confronto direto dentro do Z4. Então eu acho que é a Sul-Americana que vai ficar em segundo plano com a classificação pra semi da Copa do Brasil. Me parece que é lógico. O terceiro, né? Se o Corinthians tivesse uma situação mais confortável, ia olhar e falar, esse jogo contra o Atlético-Goianiense em casa, como o São Paulo fez, como outros fizeram, ia ser esse o jogo pra poupar. Agora não tem como. Vamos lá.